Em uma cerimônia realizada na cidade de Potiguar de Ceará, Mirim, o ministro das comunicações entregou o sinal da TV digital, do programa Digitaliza Brasil, além de 30 pontos de conexão à internet do programa Wi-Fi Brasil para 15 municípios da região. Que vocês possam, através desses computadores, através do Wi-Fi, vocês buscarem o conhecimento, vocês estudarem, se prepararem e que os pais também possam, com a internet em casa, educarem os nossos filhos, as nossas crianças. A dona Fátima, moradora de Ceará, Mirim, aprovou a novidade. Todo mundo conectado, né? Todo mundo conversando e todo mundo entrando em contato com as pessoas, né? É muito bom, é muito maravilhoso. Ainda pensando em inclusão digital, o governo federal doou 500 computadores para serem utilizados pela população. Desse total, 150 foram cedidos pela EBC, a empresa Brasil de Comunicação. A gente está fazendo parte de todos esses movimentos que geram cidadania no Ministério das Comunicações. A gente também tem na cidade de Toros, onde também foi instalado, dentro do programa Digitaliza Brasil, uma antena que dá acesso ao conteúdo da EBC. É um momento de celebração de várias coisas bacanas que resgatam a cidadania aqui no Rio Grande do Norte.